Não desiste não, escuta esse vídeo até o final, tem gente torcendo aí pra você desistir, tem gente torcendo aí pra você cair, tem gente tornou sua inimiga, andou com você, participou da sua conversa, tava na sua mesa que você estava, tá tramando, sabotando na sua vida para paralisar. Não paralise, não desista, não tema que Deus é contigo, Ele vai te honrar, vai arrancar essa máscara, vai mostrar quem ela é, quanto mais ela tramar, mais bênção Deus vai trazer pra você, quanto mais ela tramar, mais ela vai ficar frustrada, porque tem providência batendo na sua porta, Deus tá sendo tremendo na sua história e não vai desapontar você. Ele ouviu sua oração, Ele viu sua lágrima e Ele sabe que você tá precisando. Não desconfie desse amor, não importa quem tá tramando, que tá sabotando contra você, porque Deus conhece o seu coração e vai te honrar. Se você acredita, já vai digitar um amém, vai compartilhar esse vídeo, a vitória só chega pra quem acredita. Deus vai arrancar essa máscara de quem tá sabotando com você, você crê, digite, amém. Beijo da Eli.